O ladrão não parecia muito preocupado depois de ter sido preso. Fez pose para a câmera e até cantou dentro da viatura da polícia. André Luiz Mício, de 32 anos, já foi preso por tráfico de drogas e estaria praticando furtos para sustentar o vício. Dessa vez, foram caixas de sapato feminino. Cada um desses pares custa cerca de R$ 80. Os sapatos foram furtados de dentro desse carro. O proprietário do veículo havia comprado 10 pares para dar de presente a algumas colegas de trabalho. Ele percebeu o roubo e avisou a polícia militar. Mas antes do suspeito ser preso, ele já teria passado em uma boca de fumo e trocado cinco caixas por drogas. Eu achei no lixo. Ele veio catando no lixo. Sapato novo? Estava na sacola dentro do lixo. Não fui eu. Alguém que largou lá o catê. Eu achei a sacola cheia de papelão e o catê foi me vendendo outro dia cedo. A gente se encontrava em patrulhamento normal, né? Pela via. Onde o fato acabava de ocorrer. A vítima solicitou a gente. E no patrulhamento, com vistas ao indivíduo que veio praticar esse furto, conseguimos nos deparar com ele e efetou a prisão. André Luiz foi preso por furto qualificado, já que forçou a fechadura da porta e entrou no carro para praticar o roubo. Se for condenado, pode ficar de dois a oito anos na cadeia.